Pô, rapaziada, hoje o negócio é o seguinte, mano, já comecei em Braseite, um pessoal já deve estar chamando aqui, falando o João que não sei o que E, mano, o negócio é o seguinte, hoje eu vou tentar upar a minha raça pro V2 e, mano, eu vou chamar o pessoal pro X1, mano Vou chamar o pessoal pro X1 e vamos ver, provavelmente eu vou perder, porque, aliás, tem umas pessoas que são bem mais viciadas do que eu Mas, mano, já vou pegar aqui, eu tenho que matar 5, velho, matar 5 Peraí, peraí, deixa eu parar, porque toda hora que eu clico, eu fico perdendo, ó, vamo lá Ah, tá, é pra mim voltar quando eu matar 5 pessoas Bom, vamo lá, vamo lá, o negócio é o seguinte, gente, quem quer X1, vou chamar o povo pro X1 Quero subir de raça e eu quero X1, então, mano, já deixa o likezão e vamo pra frita X1, quero pegar V3, mas não quero ninguém, ninguém deixando Quero X1, não, quero X1 de verdade, não quero nem deixando, não, quero X1 de verdade Sem deixar, não Quero no mano a mano Não, se for pra pegar assim, eu não quero, mano Vou falar, estou perto do daia da... Acho que é assim que fala Calma, eu tô com o haki, te vejo agora Mano, parece que eu tô um pouquinho atrasadinho, véi Nem falou nada, tá valendo, meu filho Não tem razão não, mano Já foi o... Já foi o... Quem é o próximo Ai, tá todo mundo correndo, pô Vamo que eu quero treta Mano, o Cauã disse que eu não contei, realmente, eu fui desonesto Ah, ninguém quer vir com o pai Nossa, mano, ó Eu tô tudo esquisito, acho que é por isso que tá um pouquinho lagartinho, mano Porque eu devo tá... Eu quero X1, mano Nossa, o Zé é um negócio sem querer, véi Porcaria Ah, o povo tá tudo correndo, mano Quero ver quem vai vir X1 com o pai Nossa, o cara já chegou aqui na chamba, já Nossa, eu errei, véi Isso aqui eu não podia ter errado, não Ih, já foi mais um Que honra Vamo Nossa, o cara tá ali com alguma coisa doida Nossa senhora Calma Esse aqui pega Ih, já foi mais um Quanto eu já derrotei? Foi três, mano Foi três Deixa o menino tirar a print aqui Vamos tirar uma print, vai Isso aí Vou ficar assim, porque eu tô maludão Já foi três, paixambra Ih, tô feliz, mano Agora não tem mais ninguém Quero X1, gente Mais alguém X1? Fih, já tô aqui, mano Tadinho O menino morreu, mano O pai aqui Eu não sei se é porque os caras tão de light Mano, mano Esse dano dá dog, velho A barragem de massa inquieta é bagulho louco, véi Bagulho louco, mano Ui 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 Mano, eu basicamente já também já upei minha vida no máximo Tá? Como eu tava falando pra vocês Só faltam mais quatro pontos Cara, tô bem feliz Já dá pra tirar um PVP bacana Só no estilo de luta Que eu não tô dando tanto dano Mas eu nem tô usando, né? E aí, João Tá na hora de trocar essa capa A única que eu tenho É a única que eu tenho Quero X1 Quem é o Prox? Gente, eu preciso de mais duas kills pra conseguir, mano Esse que é o problema Você tem que pegar cinco kills, véi Bararararauê Barararauê PVP Quero PVP Deixa eu ver Esse aqui, ele tem 12 milhões Eu tô... Um, três, cinco, cinco Preciso de mais duas kills pra pegar gol... V3 Eu vou atacar os caras aqui, ó Ah, o pessoal não quer... Mano, eu vou ir caçar Eu vou ir na caçada Se eu quero... Eu quero... Ó, tem uma barreira ali Cara, será que eu pego a Fênix? Nossa, mano O haki dele tá muito estranho, cara Eu acho que o haki dele é verde Ih, rapaz, eu tô de Fênix Você lembra que a fruta ficou ali? Ou será que me seguiram? Me seguiram? Mano, o pessoal tá tudo correndo, véi Ninguém quer ir PVP com o João Ah, cadê Arthur? Vem cá Vai 3, 2, 1 Go Me matei, mano Dei mó bicudão Dei mó bicudão Dei mó bicuda, mano Foi uma honra Tomar uma surra pro João Não, gente Não tem que ser assim, não Deixa o menino tirar a print aqui Hoje eu tô da paz Hoje eu tô da paz Falta só mais um Nossa, mano Nossa, mano Tá muito esquisito isso aqui, véi Nossa senhora Ah, mano O negócio tá dando umas travadas do nada, meu parceiro Ainda me manda um inzo Ai, que pilantra Ah, me lasquei, mano Morreu pra Buda Então, aí agora eu não sei Se é eu que tô lagado Ah, é verdade Tem um segredinho aqui, né É aqui? Eu acho que é aqui, véi Não lembro Então, aí agora fica a questão Será que eu que tô com o lag? Será que o menino que joga muito bem? Porque ele tem 12 mil de bounty, né, véi? Vem Ah, meu PVP, esqueci Nossa, é o negócio de ficar louco, mano Ai, deu bom, mano Deu bom Agora, é Eu quero ver Será que vamos desbloquear a V3? Será que não? Cara, será que é com o frag? Agora eu não lembro, né, véi? Eu acho que é com o frag sim, mano Pera aí, deixa eu ver aqui Não, pera, é pra cá Uai, pera Não, é pra cá Nossa, mano Passei um monte, véi Fui vindo aqui no embalo É aqui, ó Pronto E aí, será que vai rolar? Nossa, 2 milhões Peguei Cadê o chifrão? Tá pica, mano Deixa eu ativar isso aqui Ó Nossa, mano Tô doidão Tô doidão, mano Caramba, nem acredito que eu peguei com o V3, meu parceiro Ó Agora o pai tá malado, mano Agora o pai tá malado Nossa senhora Ih, rapaz Agora sim, meu guerreiro O que é que tá enchendo o saco aqui, soltando pum? Ih, rapaz Agora sim, mano Agora sim o João tá doidinho da cabeça Raça Gol é ruim Não importa O importante É o que importa Mano Nada contra, rapaziada Mas é pra, tipo assim Pra criação de conteúdo Eu também quero desbloquear todas as raças Quero testar E, mano Pra quem não sabe, tá ligado? Vamos ver aqui, ó Gol Blocks Fruit Vamos ver aqui o que a raça Gol dá, né? Pra deixar bem claro aqui Ó Na raça V1 Ela permite que você fique mais forte à noite Em 40% Em circulo, velocidade e poder de ataque À noite sua saúde se regenera mais rápido do que o normal Bom A V2 Permite que você Você segurar a vida Sugar a vida, na verdade 25% do dano corpo a corpo causado a jogadores E 5% a mob Que, mano 5% é bem pouco Tá, tipo assim Ajuda Mas, mano A V3 Ela destrava habilidade sentidos intensificado Reduz o tempo de recarga de um ataque para 40% E aumenta o dano E velocidade e defesa em 15% Então, tipo assim Quando eu tiver com isso ativado Ela vai reduzir o tempo de recarga Deixa eu fazer o teste Deixa eu ver quanto de vida eu tenho aquilo ali 20k Aquela ali é farseta É, deixa eu usar aqui, ó É, usar Deu mais ou menos uns 15 segundos pra voltar Vamos lá Mano, não mudou nada, não Não tem nada a ver, ó Pros prós Pros pessoas que gostam, né É... O gol é uma das melhores corridas noturnas Tá? É, sentido aguçado São realmente bons em combos, tá? Segundo a velocidade mais rápida Em todas as corridas À noite Apenas mais lenta Que o vision, tá? Sugar a vida, ok Você pode empilhar sentidos intensificados Com óculos do sal Não sei o que que significa Mas ok Você pode obter gol sempre que quiser Depois de comprá-la gratuitamente O que é bom se você rolar Ah, é verdade A gente pode conseguir de novo Contras Não é bom para trancar com sua habilidade V3 Precisa de nível mais mil para conseguir Já que... É, isso daí é verdade Mink ainda é amplamente considerada melhor Isso aí eu também gostei bastante da Mink Uma das piores corridas quando é dia É, isso daí é verdade Corrida eu acho que é tipo assim Movimentação e tal Mas mano, ó Tropinha se reuniu aqui Top demais Consegui aí pegar V3 do gol Isso é muito bom Meus amigos Espero de coração que vocês tenham gostado Se gostou Like para fortalecer a firma Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fomos Tchau